Por falar em Champions League, Caligião, a gente sabe onde você estava, você estava no vaso durante o jogo que aconteceu sábado, às 4 horas da tarde, horário de Brasília aqui, em que o Real Madrid foi campeão mais uma vez, ganhando do Borussia Dortmund, desta vez de 2x0, com um gol do Vini Júnior, ali para sacramentar a vitória do Real. E quem estava lá, Caligião? Você estava? Eu sei que você não estava. Será que o Helder estava lá em Wembley? O jogo foi em Wembley, na Inglaterra. Eu não estava também, eu estava aqui em São Paulo, me escondendo da dengue, da febre aftosa, da virose, do sarampo, da tudo que a gente pode pegar hoje em dia, da Covid, da HN1, da influência, porque você precisa ficar em casa. É quase aquele, não saia de casa, daqui a pouco vai voltar, viu gente? Do jeito que as coisas estão, o negócio está bem feio. Então, está aqui. Quem estava lá na final da Champions, com ingressos caríssimos, com um ingresso caro, uma coisa assim, é que é difícil de pensar, eu gostaria de estar lá, participar, um dia assistir um jogo da Champions. Ah, eu não tenho ideia, cara, mas ó, se um amigo meu foi assistir um jogo de futebol americano da Regular Season, num dos piores lugares, pagou mil reais nos Estados Unidos, imagino que é um jogo da Champions, imagino que é um jogo da Champions. Você supõe o quê? Tipo, 10 mil reais um ingresso desse. Deixa eu ver se tem aqui, se eles falam assim, preço-ingresso final, mas aí inflacionado. Deve ser tipo 1.200 euros, vai, uma parada dessa. É, ingresso na venda oficial, os bilhetes custavam entre 60 e 610 libras, tá? De 400 a 4 mil reais, esgotaram em poucas horas. Desde então, só é possível comprar as entradas empresas em sites de revenda, onde os preços são a partir de 15 mil e podem chegar até incríveis 130 mil reais. É, informação do jornal O Lance, tá? Mas quem não se importa com isso, porque tem muito dinheiro, parece que tem, né? É o Chupetinha. Chupetinha Lindo da sua cara, seu chupetinha, eu vou com ele. É um símbolo de status, né, irmão? O que que é? É um símbolo de status, né, irmão? Eu tava na final da Champions na Europa, eu tava na final da Eurocopa, eu tava na Copa do Mundo, eu tava no final, entendeu? É um símbolo de status daqueles que podem estar em determinados lugares. Agora, é típico da extrema-direita também. O Chups nunca lidou com nada que importe, mano. Toda a carreira parlamentar do Chups girou ao redor de pânico moral, de populismo penal e de dogma religioso. E agora ele posta foto aí no jogo da China. É aí, mano, esse parlamentar nunca lidou com nenhum tema que seja efetivamente importante pra nossa nação. Considerando 11 milhões de analfabetos, 49 milhões de pessoas sem saneamento básico adequado, todo tipo de problema com infraestrutura civil, nada, Bezzi. A cabeça do Chups e do Defante e do Neymar é a mesma coisa. É assim, vai dar nada, Alec, daqui a pouco você privatiza aí essa porra toda e foda-se, toca seu negócio aí. Pra ser bem vulgar aqui com vocês, é a filosofia do eu quero que meu pinto cresça e os outros se fodam. Você tá entendendo, Bezzi? É isso aí, mano. A cabeça da extrema-direita é isso aí. É, eu vou lá, mano, vou dar um rolê lá na Champions, mano. Não pega nada. E infelizmente não pega, porque a galera que apoia eles também pensa assim, cara. Também pensa, ah, pô, o cara não pode ir na final da Champions. Pô, quem que elegeu esse cara deputado federal, irmão? Como é que tá o estado desse cara, velho? Será que não tem nada pra ver, não tem uma única coisa que seja importante, além de fazer pânico moral e atuar via dogma religioso? É isso, é o símbolo da extrema-direita. É, é uma tristeza. Roseli Aparecida, aliás, perguntar, né, será que foi com dinheiro público? É uma pergunta, tá? Dinheiro público ou com dinheiro dele que ele foi lá? Ótima pergunta. Inventou alguma, como é que se diz? Alguma comissão que ele precisaria visitar, né, o parlamento, né, vai visitar o Ray Charles, não sei. Pode ter colocado alguma coisa como despesa de viagem, eu queria saber. Só uma pergunta, tá? Não sei o que pode ter acontecido, né? Desses caras a gente não duvida de nada, né? Absolutamente de nada. Como eu li um post esses dias, você nunca vê manifestação de direita pedindo igualdade social, saúde, educação. Você não vê, não existe. É sempre intervenção militar, fecha o STF, prende não sei quem, não existe. Banheiro unissex. Não tem manifestação de direita com pedido, com pautas sociais. Não existe, cara. Não existe. É impressionante. E é mais um aí, o Chups, o Chupetinha. Parabéns. Podia ficar por lá e não voltar mais também, né? Fica lá, já não gostou, daí que tá na Inglaterra, país caro, né? Não sei se com o salário dele ele consegue se manter lá, acho que não, mas não sei. Uma dúvida que eu tenho é se foi com dinheiro público ou dinheiro dele, gostaria que ele respondesse.